Assim é, assim é Teu corpo balança, dançando na pista Ao som deste tema, meus olhos conquista Teu corpo tem ritmo, tens de no ar Caminhas sensual Avas de desfilar, vem cá E agora a nossa Fernandinha vai ser nossa lectora durante alguns minutos Diga lá boa noite e tem que olhar ali para... Boa noite, meus ouvintes, tudo bom? Assim é, assim é, assim é, assim é, assim é, assim é O corpo encosta no meu beiro assim Isso eu gosto, quebra para mim E agora a locutora vai ser a nossa Maria José Maria José, olha para ali e diga boa noite aos ouvintes Olá, muito boa noite, estimados ouvintes Bem-vindos à Rádio Portugal Somos nós Somos nós e acompanha-nos porque a festa aqui está boa Que zomba, como mel da minha mão É minha passada, dá-mo teu coração Baila, que zomba, como mel da minha mão Mais uma locutora especial é a nossa tia Aldina Boa noite Boa noite Tenho que falar para o Microgaitas Sabe falar ao Microgaitas, tia? Olá, boa noite Diga lá aos nossos ouvintes que a seguir vamos ouvir uma música do Lajinha Vamos ouvir... Como é que... Ai que não digo nada É, seguidamente... Seguidamente vamos ouvir a música do Lajinha Pronto, é isso mesmo Bora lá ouvir o Ricardo Lajinha Enfiar o Mubarrete É verdade, enfiar o Mubarrete Tenho por aí amigos que vão aos Açores para se divertir Eu, como não sou de modas, fui lá ter com eles e é sempre a abrir Como estava muito frio Deram-me um Mubarrete Deram-me um barrete para enfiar E agora, e agora temos aqui uma grande locutora Uma grande salva de palmas para a Mercedes Mercedes, diga lá boa noite Boa noite caros ouvintes Hoje é o dia do pai, nunca se esquece do dia tão feliz Obrigada Espetáculo Espetáculo Que me dá um Mubarrete para enfiar E agora, e agora representar os homens É o António, uma salva de palmas para o António Diga lá boa noite Boa noite, muito boa noite António É do Benfica ou do Sporting? Do Sporting, do Sporting Já estragaste tudo Diz lá boa noite aos ouvintes que estão nos quatro cantos do mundo Muito boa noite aos quatro Os ouvintes estão Olha, ó António, és pai? És pai? És? Então olha, um dia feliz também para ti Obrigado, obrigado E porque hoje esta brincadeira toda se deve Porque é uma emissão especialíssima do Dia do Pai Portanto manda aí um abraço a todos os pais do mundo Um abraço para todos os pais do mundo Pronto Muita saúde e muita felicidade para todos Pronto E muito copo tinto para todos E muito tinto também Muito tinto